Rede Zacarias, olha, mais uma loja no Shop Tour, aqui é a loja de São Miguel Paulista, né? São Miguel Paulista. O atendimento nota 10 da Rede Zacarias, então você da região vai sair de viagem? Então passe antes aqui na Rede Zacarias e saia tranquilo, porque sair pra estrada com o carro meio desalinhado é perigoso. É perigoso. Você coloca a família, coloca a bagagem, então quer dizer, o carro já tá pesado e tá desalinhado, você vai ficar na mão na estrada. Por isso que a Rede Zacarias tá fazendo um super pacote. Você chega aqui com o seu carro, o que vai passar? Vai passar pelo diagnóstico... Diagnóstico completo de freio, suspensão e pneus, mais o balançamento das quatro rodas, o alinhamento da direção e de quebra a troca de freio completa do sistema de freio. Quer dizer, faz todo esse diagnóstico, troca o que precisa trocar, né? Exatamente. E você vai ter a garantia de serviço, não é? Garantia de seis meses, você pode retornar e fazer os dois balançamentos dianteiros e o alinhamento de direção por apenas 30 reais. 30 reais. Quem que é o gerente aqui de São Miguel? O gerente de São Miguel é o Edson. É o Edson? Quem que é o Edson? Por favor, esse que é o gerente? É o gerente. Você tá bom? Como é que vai? Edson, fala uma coisa. O pessoal aqui de São Miguel precisa pegar a estrada, quer fazer a revisão, mas não quer perder tempo. Pode marcar a hora com você, ligar? Como é que é? Pode ligar e marcar a hora comigo ou com o Ronaldo. É? Marco a hora, chegou, tá sendo atendido. Tá sendo atendido? Tá sendo atendido. Se colocar as bagagens, já pega a estrada depois. Pegou e vai viajar tranquilo. Tá certo, Edson. Obrigado. Tá. Olha, um super atendimento pra vocês. São quantas lojas em São Paulo? São 23 lojas em São Paulo. É. Um super atendimento é só você ligar para a Rede Zacarias. O atendimento é pra você marcar. É de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado até às 18h. Pra saber aonde tem uma pertinho da sua casa, qual que é o telefone? 224-2477. E viaje tranquilo. Rede Zacarias. E aí E aí E aí E aí